Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui para dar uma super dica para vocês sobre coqueiro, tá? Então, a dica de hoje vai ser uma dica bem simples, bem rápida, uma dica para o seu coqueiro produzir mais, tá bom? E tirar essas deficiências do coqueiro, de coquinho pecando, caindo, tá bom? Então pessoal, se o seu coqueiro está assim, igual o meu, eu fiquei um tempo sem colocar essa substância que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? O coco começa a ficar assim pessoal, olha só, começa a dar praga, o meu aqui está com algumas pragas, olha só, esse lodinho aqui e algumas formigas, tá? Tem até uma formiga aqui caminhando na minha mão e algumas formigas, tá? A formiga porque come essa praguinha que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, essas praguinhas aqui pessoal, tá? Se o seu coqueiro estiver com essa praguinha aqui, eu vou ensinar para vocês uma solução que vocês devem colocar no seu coqueiro que não vai afetar seu coqueiro em nada, tá bom? No final de vídeo eu vou falar para vocês qual é, mas vou explicar melhor sobre o coqueiro que não está produzindo, tá? Vocês podem notar a diferença entre esse cacho aqui, olha só, que cacho maravilhoso, esse cacho aqui, ele foi formado, ele já é um cacho mais velho E todos os outros, que eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando o meu coqueiro, super carregado de coco E no momento ele está assim pessoal, olha só, colocando pouquíssimos cocos pessoal, pouquíssimos mesmo Tem até um botão ali que abriu e os cocos não estão ficando pessoal, estão pecando Vocês podem notar que olha só, nesse cacho só tem aproximadamente 3 coquinhos Para vocês terem noção, só tem 3 cocos Nesse daqui também tem só 5 coquinhos e esse coqueiro é um coqueiro anão E ele produz bastante pessoal, bastante Eu fiquei um tempo sem colocar dobação nele e sem fazer uma limpeza nele E agora ele está assim pessoal, produzindo bem pouco mesmo E a dica que eu vou dar para vocês hoje, vai ajudar o seu coqueiro a produzir mais E parar de cair cocos, assim igual o meu, olha só Para quando aquele botão, tem um botão ali atrás, que ele faca, alguns chamam de botão, outros chamam de facão Esse aqui, eles abrirem todos os cocos que saem nele e eles possam vingar, tá? Não abortem Igual esses aqui, olha só Tem bastante, mas na grande maioria das vezes eles caem, tá? Então vocês tem que limpar seu coqueiro, tirar as palhas velhas Tirar essas fibras, pessoal, eu ainda não limpei ele completamente, cortei só algumas palhas Mas ainda não limpei, vou fazer esse processo Vou limpar, no momento eu não vou mostrar para vocês eu limpando Para o vídeo não ficar muito longo e muito enjoativo, tá? Mas vocês tem que tirar essas fibras, tá? Pessoal, atrapalha bastante Vocês cortem essas fibras seu coqueiro, principalmente se seu coqueiro for pequeno Se for grande, deixe naturalmente que ele vai aos poucos saindo, tá? Então, além das fibras, pessoal, vocês tiram aqueles caixos de coco que estão com pouquíssimos coco, tá? Para que venha outra floração melhor e que possa carregar bastante, né? Possa carregar mais Então, uma coisa que vocês devem e sempre tem que ter para colocar no seu coqueiro Vou mostrar para vocês agora, tá? Isso aqui, pessoal, deixa eu virar o outro lado para não mostrar a marca É esse aqui, pessoal, olha só Sal grosso, tá? Vocês não podem deixar faltar sal grosso para colocar no seu coqueiro O seu coqueiro sempre tem que ter, tem que estar com sal grosso, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu utilizo esse sal grosso no meu coqueiro Olha, a bolinha já apareceu ali Sempre que eu estou gravando vídeo, ela sempre aparece, olha só Bolinha Coisa linda da mãe Então, olha, pessoal, a história de bolinha é que ela foi achada, né? Meu irmão encontrou ela na rua e trouxe ela para casa Aqui é muito comum, às vezes as pessoas abandonam os cachorrinhos Principalmente se for fêmea, as pessoas sempre abandonam Olha como ela está linda, mamãe Sim, vamos voltar aqui ao assunto do coqueiro, né? Então, pessoal, o sal grosso Vocês sempre tem que ter Vocês colocam de um a dois pacotinhos desse aqui De um quilo de sal grosso no seu coqueiro É ideal, pessoal, vocês vão ver uma grande diferença Assim que eles derreterem completamente Assim que o sal grosso derreter completamente Vocês colocam, repõem outro novamente, tá? No meu caso, eu prefiro colocar em cima do coqueiro, tá? Vamos supor aqui, eu vou ensinar para vocês como é que eu faço Mas eu ainda vou furar ele aqui, tá? Eu não costumo colocar ele assim sem furar Eu furo ele todinho Então, vocês colocam bem no olho do coqueiro Um ou dois pacotes ou três Quanto você achar melhor No meu caso aqui, eu vou colocar um por enquanto Vocês colocam assim, pessoal Vocês colocam assim Mas tem que ser, pessoal, lá no alto, tá? Se o coqueiro for muito, muito, muito alto Você joga e tenta com que ele fique pendurado lá em cima, tá? Se o seu coqueiro dá para você botar uma escadinha For assim igual o meu, que ele é pequenininho Vocês colocam uma escadinha E tenta colocar nem que seja Aqui próximo ao olho, tá? Quanto mais próximo que você puder, tá bom? Então, isso aqui vai ajudar tanto na praga, tá? Alguns besouros que gostam de furar os coquinhos E os coquinhos ficarem danificados, ficarem doentes E tanto na produção Vai ajudar bastante, pessoal Bastante mesmo Pode confiar porque vai ajudar bastante Vai evitar dos seus cocos ficarem... Como é que eu posso explicar? Que é que não tem um aqui para explicar melhor para vocês, tá? Deixa eu ver Eles não vão ficar tanto danificados Vocês podem notar que esse aqui tem uma grande diferença Para os outros, tá? Também Às vezes fica como se fosse uma serinha, pessoal Uma serinha, uns besouros que fazem isso Uma serinha Como se eles tivessem comido a metade do coco, entende? E os cocos também pecam muito Depois que vocês colocam esse sal Ele vai diminuir bastante, bastante mesmo A quantidade de coco que vai pecar Ele vai pecar bem menos, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço Para colocar esse sal grosso ali em cima, tá? Vou ensinar para vocês como é que vocês furam o pacotinho de sal Do jeito que eu faço aqui em minha casa, tá bom? Então, pessoal Eu já estou aqui com o sal grosso, tá? Então, pessoal É assim que eu faço, tá? Eu saio furando Assim, pessoal Olha só Eu furo todo ele Tá? Vou fazer esse processo aqui Vocês tomem cuidado na hora de fazer isso Para não acabar se furando, tá? Vocês furam todo Que é para ir derretendo aos poucos Conforme vai chovendo Vai serenando Ele vai derretendo E esse sal vai descendo pelo seu coqueiro, tá? Ele vai ajudar bastante Vocês vão ver Que vai modificar bastante na produção do seu coqueiro O seu coqueiro vai produzir bem mais Com essa técnica aqui Que é excelente, pessoal É excelente mesmo Acho que já deu Vou colocar lá no meu coqueiro Tá? Pronto No meu caso aqui eu só vou colocar um Mas é preferencial, pessoal Que vocês coloquem Até dois quilos desse aqui No seu coqueiro, tá bom? E não se esqueça de fazer a limpeza no seu coqueiro E fazer uma boa adubação também Tá? Tem que ser tudo um complemento Tá bom? Então, pessoal Já estou aqui no meu coqueiro Já furei No meu caso aqui eu só vou colocar um Logo depois eu consigo Compro outro Coloco outro Olha só, pessoal Eu queria mostrar pra vocês Essa praguinha aqui Que eu falei pra vocês, tá? Eu falei pra vocês Que ia dar uma dica pra vocês Se o seu coqueiro estiver assim Igual o meu, tá? Olha só Pra vocês terem noção Quanto as formigas Essas formigas estão aqui Porque ela come esses bichinhos aqui Tá? Então, uma dica pra vocês É colocar colosso, pessoal O nome do produto é colosso No momento eu não tenho aqui Pra mostrar pra vocês Mas em outro vídeo Eu vou mostrar pra vocês o colosso E vou aplicar no meu coqueiro Esse colosso, tá bom? Vocês podem encontrar Em casa de pecuária Vocês vão encontrar esse colosso Tá? E acredito também que Em floricultura Talvez você encontre também Colosso, tá? Vocês colocam o colosso Depois vocês pulverizam Todo ele em seu coqueiro Tá bom? É muito excelente Esse liquidozinho, pessoal Então, vou colocar Aqui Não se esqueça de fazer A adubação no seu coqueiro E de fazer a limpeza Que é muito importante Tá bom? Vocês vão ver Uma grande diferença Que o seu coqueiro Vai produzir Cinco vezes Dez vezes mais Do que ele produzia Com essa dica aqui Desse sal grosso Vou colocar aqui Vou colocar aqui, pessoal Olha só Vou colocar aqui E conforme vai secando Vai secando não Vai serenando E vai chovendo Vai derretendo O sal grosso ali E fica bem melhor Também gostaria de mostrar Para vocês Eu falei anteriormente Sobre a cerinha Tá? Do coqueiro Olha só É essa aqui, pessoal Essa cera aqui Você vê que o coqueiro Vai ficando muito danificado Olha só O coquinho Vai ficando muito danificado Tá? Esse sal Vai ajudar bastante Bastante mesmo A segurar mais O fruto Tá? Vai ajudar A segurar mais O fruto E vai ajudar Tanto também Em praga E vai fazer o seu coqueiro Produzir bem mais Tá bom? Então, meus amores O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Deixe aquele super like Deixe seu comentário Que ajuda bastante o canal Tá bom? Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Aperte no botãozinho vermelho Depois vocês apertam no sininho E coloquem todos E todos os vídeos que eu postar aqui no canal Vocês vão ser notificados Tá bom? Grande abraço